Gwen, só que não é uma Gwen comum galera, não é a Gwen comum, vocês acham que eu vou estar gravando essa Gwenzinha aqui normal Ela está com mod ou tweet, vamos lá né, se vocês quiserem umas vezes assim de mods na Gwen, quem quer que eu grave o modo no Zerep Que é um modo muito doido, não dá pra virar a Gwen nele, mas já é um modo bem muito calmo, eu acho que eu vou te escutar, vão gostar sim Não bora aqui, já vai deixando seu like, ativando o sininho, compartilhando para os seus amigos, passando os seus tons nos outros jogos E né, né, mano, eu acho que ela está aqui para o pé, eu vou gostar agora God's Mods, ela não me ataca, ou me ataca Você não me ataca? Ela não me ataca O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, cara O que é isso? A gente pode zerar o jogo, quem quer? Eu vou zerar o jogo galera hoje Primeiro vamos ver os mods, né Isso aqui Eu virei a Gwen É isso mesmo, você não me matava? Você não me matava? Então agora eu vou te derrotar, vem Sua melhor Gwen do mundo Toma Essa Mano, deixa eu ver aqui mais Prat mod Ah, que a gente fica colorido Bora Não, vai bugar o jogo, vai bugar o jogo Já está dando para ver que vai bugar o jogo? Não, vai para a gente teleportar Nossa, peraí Mano, aqui em cima tinha help O que é que está acontecendo? Não, mano, meu olho está bugando Está acontecendo uma festa lá fora Olha, essa é a melhor Gwen do mundo Quem quiser Quem quiser Ter esse mod na sua Gwen É É só você procurar no Google Ou ver um tutorial Nossa Senhora Nossa Senhora, mano Eu quero Teleportar Para a aranha O que acontece se eu vim aqui? O que acontece? Matei a bichinha, velho Não, mano Olha o que tinha aqui, velho Matou uma bichinha Matou uma bichinha E toma Nosso quarto A garagem Que lugar é esse? Não sei Ah, alguns falam que aqui tinha um nego Sai Matei ela Toma Deixa eu deixar bem aqui, ó Bora ver, ó Vamos ver, ó Aqui dá para mostrar Os negócios que não aí Pega Bora para a garagem Ah, aquele Aqui é aquele lugarzinho Pera Será que a Gwen consegue entrar aqui? Ah Isso é só virar o humano, né? Eu não quero Voltar a ser a Gwen Não sei a Gwen Tá, né? Bora lá para a garagem Que mais é o lugarzinho? Mano, a gente não Nunca viu Veio aqui O lugar do Ted O que acontece se a gente pega o Ted? Para quem se lembra Se tu pegasse o cara? Se tu pegasse o Ted A bichinha sumir Como era o nome dela A Gwen, a Gwen A Gwen sumir Bora ver se eu sumo Não, mano Tá a mãe do Ted Cadê ela? Não, gentrina Quem quer que eu grave o jogo dela Como é que eu não me acho? Sumir? Não Acho que a Gwen sim sumiu Nossa Dá para abrir? Claramente Sabia que não dava Nossa Olha quem está vindo ali Está falando em Granny Olha Uma chave Olha que eu já vim ficar preso aqui Oi, Granny Vem cá Vem cá Quero fazer um negócio com ela, galera Será que ela vai cair? Nossa Eu quero saber Será que dá Para eu abrir a porta? Ah, velho Só com a Gwen Dá para sair? Deu? Oh Parou Mano Que preto Que? Acho que buga Aí eu fico com essa cor Fiquei de azul Não Eu quero ficar colorido Vamos lá Vou ficar até o resto do vídeo Vou apagar a garagem Olha como é o carro dela Todo quadradão Feião O que é isso aqui? Ah, aquele lá Bateria Cadê a bateria? Nossa Vem bateria Ué A bateria A bateria só Deve dar para pegar A Só deve dar para pegar A bateria Né Pegando mesmo Porque a gente não Coisou ela Vem cá Alguma mais Alguma Sai, Gwen Você está Atrapalhando a gente Nessa jornada De zero jogo Deixa eu ver Nada Onde pode estar Essa bateria Eu já sei Ah, no vaso Já é demais Né O cara Não vai fazer Isso não Ah, está aqui Eu sabia Nossa, mano Do grande Quando a gente bota Pequenininho O que é isso? Nela Um box O que é isso? Um Meet Ah, gasolina Só que eu precisava Da chave Do carro Está aqui Agora Vou ficar Com ela Eu só não posso Saber o que Perder ela Tem uma aqui Já Vamos botar Gasolina Vai Nossa, galera Eu não sabia Que tinha como zerar Com mod Não sabia Eu achava Que só dava Para zerar De qualquer jeito Normal mesmo Bora ver Hum Agora a gente vai precisar Desse negócio aqui Que eu tinha achado Lá na sala Vamos mostrar A reação dela Como vai ser Sua reação Não quero mais ver você Agora eu sou a dona Dessa casa Ah, que precisa Do que? Daquela Chavezinha lá Acho que era essa Isso, Zé Aí só falta Pegar a vela Pronto Só falta Tirar isso daqui E pegar a vela E usar a chave E usar a chave do carro De novo De novo, né Pra coisa Olha lá Pertão aqui Não, a gente vai precisar dessa chave Olha Acha que a gente vai precisar de uma vez Acha que a gente vai precisar de uma vez Zerar Não, né Será, será? Será? Vou entrar no carro Eu só quero achar Gweny Gweny Are you? Want to play? I dance? Ó No, Zé Não tô acreditando que a gente vai zerar Que isso? No Sabia que eu ia zerar Tem uma Gweny aqui Sei lá Meu Deus, cara Será que a gente vai conseguir? Será? Tem muita volume de emoção Então, né Galera Esse foi Mais um vídeo de Gweny Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se no início do vídeo Se inscreve-se Deixa o like Ativar o sininho E compartilhar para os seus amigos Se inscrever Para não perder Mais nenhuma aventura nova Então faz isso, né E também Me siga nos redes sociais Um beijo Um abraço